A nossa fraternidade franciscana da Casa da Mãe das Alegrias, Convento da Penha, Santuário do Perdão e da Graça, deseja a todos paz e bem. Gostaríamos de convidar a todos a preparar-se conosco para a festa das chagas de nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, o primeiro estigmatizado da história da igreja. A festa será no dia 17 de setembro e para festejar bem, vamos fazer um pequeno trido de preparação, começando hoje, na festa da Santa Cruz. Vamos juntos subir o Monte Alverne, na bela Toscana de Francisco. Este monte foi doado aos franciscanos em 1213 pelo conde Orlando Catani de Chiusi, seu amigo, e destina-se à vida de oração dos frades desde então. Hoje é também o noviciado de várias províncias da Itália e também da custódia da Terra Santa. Nesse primeiro dia, eu gostaria de refletir com vocês sobre Francisco e a experiência que ele faz ao longo de toda a sua vida de Jesus crucificado. Francisco é filho de uma época em que o Evangelho ganha as estradas. O povo descobriu o sabor da palavra de Deus e o desejo de viver esta palavra fazendo penitência. Surgem então os movimentos penitenciais que marcaram os séculos XI, XII e XIII. O jovem Francisco viveu como qualquer jovem burguês do seu tempo. Era alegre e gostava de festas. Queria ganhar o título de nobreza. Ele já era burguês, tinha muita riqueza, porém queria ajuntar a esta experiência também de nobreza que ele não tinha. Porém, ele foi fazer isto através de uma guerra contra Perugia e foi derrotado. Francisco então perdeu a oportunidade do título de nobreza. Ficou um longo tempo preso em Perugia e lá adoeceu a ponto de quase morrer. Foi resgatado por seu pai e voltou para casa trazendo suas derrotas a nível de ambições, de ter, de poder, de prazer. Ele voltou diferente e com o coração aberto para a espiritualidade do seu tempo. E é então o início da sua conversão. O vazio das derrotas vai abrir um caminho para uma nova busca. O Deus encarnado. O Deus feito humanizado. Humano conosco. Dois encontros marcaram sua conversão. O primeiro encontro foi com o crucificado de São Damião, do qual recebe a missão Francisco, vai e repara a minha igreja que como vês está toda destruída. Ele começa então reparando as igrejas de pedra, a igreja de São Damião, a porciúncula. Depois é que ele vai entender que a reparação é a igreja, povo de Deus. O encontro com o leproso, que foi o segundo encontro, o leva a encontrar Jesus crucificado nos sofredores e excluídos. E o próprio Senhor me conduziu entre eles e fiz misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura da alma e do corpo. E depois demorei só bem pouco tempo e saí do mundo. É o que Francisco escreve no seu testamento, no final da sua vida, na sua caminhada. Francisco vive uma profunda experiência de encontro com Jesus no mistério da sua encarnação. O Deus feito homem por nós e faz-se discípulo dele. Francisco inventa então também o presépio de Grecio, pois ele queria ver, queria tocar a pobreza daquele que se fez o menino de Belém. Tomás de Stilano, o primeiro biógrafo de São Francisco, nos diz que ele recordava em assídua meditação das palavras e com penetrante consideração, rememorava as obras dele. Principalmente a humildade da encarnação e a caridade da paixão. De tal modo que ocupavam a sua memória, que mal queria pensar em outra coisa. Humildade da encarnação e caridade da paixão. Francisco foca toda a sua vida no mistério da encarnação do Deus feito humano. Porém, manjedoura e cruz lhe falam da radicalidade do amor de Deus em Jesus. Chilano nos afirma que Francisco levava a cruz enraizada em seu coração. Por isso, fugiam exteriormente em sua carne os estigmas, cuja raiz tinha penetrado profundamente em seu coração. Rezemos com São João Paulo II no Monte Alverde. Ó Francisco, estigmatizado do Monte Alverde, o mundo tem saudades de ti, com a imagem de Jesus crucificado. Tem necessidade do teu coração aberto para Deus e para o homem, dos teus pés descalços e feridos, das tuas mãos traspassadas e implorantes. Tem saudades da tua voz fraca, mas forte pelo poder do Evangelho. Ajuda, Francisco, os homens de hoje a reconhecerem o mal do pecado e a procurarem a sua purificação na penitência. Ajuda-nos a libertarem, ajuda-os a libertarem-se das próprias estruturas do pecado, que oprime a sociedade de hoje. Reaviva na consciência dos governantes a urgência da paz nas nações e entre os povos. Infundi nos jovens o teu vigor de vida, capaz de contrastar as insídias das múltiplas culturas de morte. Aos ofendidos por tua espécie de maldade, comunica, Francisco, a tua alegria de saber perdoar. A todos os crucificados pelo sofrimento, pela fome e pela guerra, reabre as portas da esperança. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto